Na manhã desta quinta-feira, dia 4, aconteceu no prédio da SEASA Antiga Cisbrazem uma reunião da Secretaria de Agricultura do município de Rolim de Moura com produtores com a finalidade de abordar detalhes sobre o projeto de aquisição de alimentos. Contando com cerca de 72 famílias, a iniciativa busca fomentar a agricultura familiar por meio da aquisição de alimentos por parte da Prefeitura de Rolim de Moura. Dionísio Pereira, secretário de Agricultura, explica a finalidade e a importância do projeto. Nós estamos hoje aqui para iniciar, dar início ao nosso PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse PA vem contemplar hoje 72 famílias que vão produzir e vão entregar para a Secretaria de Agricultura. Foi realizado através de um chamamento público, onde todos os produtores puderam participar. Magda Maria, produtora rural, aponta como o projeto pode ajudar as famílias beneficiadas. Ela ajuda porque a gente, o pequeno produtor rural, dá valor no produto da gente. A gente tem a certeza que vai ser entregue o produto da gente. Porque muitas vezes a gente planta e não sabe se vai ter retorno. E nessa iniciativa a gente tem certeza que o produto da gente vai ser entregue no mercado. Que eles vão receber o produto da gente e que a gente vai ter o produto da gente garantido como entrega. A reunião abordou também detalhes como cuidados com entrega, orientações sobre os documentos necessários e também fez um resumo do processo desde a publicação do edital na forma de prestação de contas.